Olá, colegas, tudo bem? Claro que sim, né? Afinal, não somos empresários lotéricos. Eu fiquei sabendo da palestra Gestão de Loterias. Que legal, né? Mas, gente, o que eu gostaria mesmo aqui é de compartilhar com vocês como eu toco a minha lotérica. Na verdade, a minha lotérica, ela anda muito bem, muito bem mesmo. Eu tenho uma gerente, assim, que ela faz de tudo. Ela abre a loja, ela faz bolão, faz sangria, faz o carro forte, pede o troco lá na caixa, leva malote. É uma mão na roda, sabe? Passo lá de vez em quando, mas, ó, checo tudo, os caixas batem direitinho. É uma beleza. Sabe, assim, de vez em quando eu faço uma auditoria. Dou uma incerta, pego de surpresa mesmo. Às vezes o estoque bate, não bate, falta algum produto. Deve ser engano, né? Mas vocês sabem que é muita coisa. Mas o que me preocupa mesmo é o troco. Às vezes não bate. Semana passada faltou mil reais. Mas no controle do meu caderninho, estava tudo ok. É, gente, eu tenho um caderninho e lá eu controlo tudo. Não me foge nada, nada mesmo. Mas eu gostaria, assim, de compartilhar com vocês, meus colegas empresários, lotéricos, que, na verdade, eu não entendo direito os créditos e os débitos das contas 003 e da conta 043. A minha conta, ela é estranha. Às vezes, assim, tem dia que ela está com um saldo muito grande. E eu fico, assim, morrendo de vontade de fazer umas compras, né? Comprar uns sapatos. Mas no dia seguinte ela está negativa. E lá vem os juros. Eu faço uma confusão danada. Na verdade, eu não entendo. A coisa, assim, é muito confusa. Mês passado, eu examinei, assim, o meu caderninho de controle lá da lotérica para saber quanto que estava rendendo. Mas, assim, porque eu controlo tudo separado. Então, tem bilhete federal, tem raspadinha, tem os bolões. Mas eu vou ser sincera com vocês. Eu não sei quanto que ela dá de lucro. Aliás, assim, eu não sei quando a Caixa paga a comissão dos jogos, aquele tal sigel. Mas eu descobri sozinha que eu não ganho nada vendendo a Telecena. Porque a Caixa, ela debita 700 reais e o pacote custa 700 reais. Perceberam? Bom, se fosse só lotérica, eu até tocaria bem. Mas, todo começo de mês, vem o contador me atormentar. Querendo aqueles relatórios, o sigel e o citai. Toca eu correr lá na agência para conseguir os dito cujo, né? Aí, a contabilidade, ela me pede as vendas do bolão da Caixa. Mas, assim, eu não sei. Eu nunca vi esse tal relatório de bolão. Bom, gente, me desculpe. Mas eu vou voltar lá para a lotérica. Mas aproveitem a palestra. E depois vocês me contam se eu estou cuidando bem da minha lotérica. Até mais!